Ainda sinto os pés no terreiro Que meus avós bailavam o pezinho A bela aurora e a sabateia É que nas veias corre-me basalto negro E na lembrança vulcões e terremoto Por isso é que eu sou das ilhas de Bruma Onde as gaivotas vão beijar A terra Por isso é que eu sou das ilhas de Bruma Onde as gaivotas vão beijar A terra Se no falar trago a dolência das ondas O olhar é a doçura das lagôbulas É que trago a ternura das hortências No coração ardência das caldeiras Por isso é que eu sou das ilhas de Bruma Onde as gaivotas vão beijar A terra Por isso é que eu sou das ilhas de Bruma Onde as gaivotas vão beijar A terra Trago roxo a saudade esta amargura Só o vento e coa mundos na lonjura Mas trago o vento e coa mundos na sol Mas trago o mar imenso no meu peito E tanto o vento e coa mundos na sol E tanto o verde a indicar Mais esperança Por isso é que eu sou das ilhas de Bruma Onde as gaivotas vão beijar A terra Por isso é que eu sou das ilhas de Bruma Onde as gaivotas vão beijar A terra É que nas veias corre o meu resalto negro No coração ardência das caldeiras O mar imenso me encha a alma Tenho o verde, tanto o verde a indicar A esperança Por isso é que eu sou das ilhas de Bruma Onde as gaivotas vão beijar Obrigado.